Música Olá, muito boa tarde. Segunda-feira, 25 de setembro. Começa agora o Direto da Redação. A Câmara Municipal de Fortaleza homenageou o deputado federal Idilvan Alencar com a entrega da medalha Boticário Ferreira, a maior comenda oferecida pelo Legislativo Municipal. Em seu segundo mandato, o deputado federal Idilvan Alencar foi agraciado no plenário Fausto Arruda com a medalha Boticário Ferreira. A motivação para a tal homenagem foi o relevante trabalho que ele desenvolveu na área da educação. Eu moro em Fortaleza há muito tempo e como profissional, enquanto secretário da Educação, eu pude ajudar as escolas de Fortaleza no ordenamento de rede, em construção de novas escolas. E através do mandato da Adriana, que é uma pessoa querida, que defende a mesma pauta que a educação, recebeu essa medalha, com muita honra, com humildade, com compromisso de poder ajudar mais essa cidade. A solenidade contou com a presença do vereador doutor Vicente, do PT. A propositura do momento foi da vereadora professora Adriana Almeida, também do PT. Ela destaca a importância que o político tem para o Ceará como um todo. Nossa medalha, representando todo o agradecimento da educação, tem que ser ao nosso deputado federal Idilvan Alencar. Por toda a sua luta à educação do nosso país, já foi nosso secretário de Educação do Estado do Ceará, já foi presidente do FNDE, está no segundo mandato de deputado federal, todo pautado em cima das lutas da educação. Esta é a comenda mais importante da Câmara Municipal de Fortaleza. Cada vereador tem direito a uma indicação por legislatura. Para a propositura deste momento, a homenagem está em boas mãos. Tenho certeza que essa medalha está sendo entregue pelo nosso mandato, mas representada aqui, representando todos os professores, coordenadores, gestores, secretários, alunos, todos os funcionários de escola, todos e todas aqueles que sabem da importância do deputado federal Idilvan Alencar para a educação do nosso país. A Associação dos Moradores do Bairro Rodolfo Teófilo, aqui em Fortaleza, está completando 40 anos de atividades de luta por melhorias na comunidade. As quatro décadas de trabalho foram homenageadas pela Câmara Municipal de Fortaleza durante uma sessão solene no próprio bairro. A sessão solene aconteceu na sede da Associação do Bairro Rodolfo Teófilo. O auditório lotado comportou pessoas com muita história e vereadores da capital, como Moura Taxista. Trazer aqui o meu abraço, em primeiro lugar, a todos os moradores do Rodolfo Teófilo, a qual me incluo. Sou morador desse bairro com muito orgulho há 17 anos, que moro aqui, na Valdemiro Cavalcante. Queria dar os parabéns a toda a diretoria da associação. A solenidade foi proposta pelo vereador Doutor Vicente, do PT. O parlamentar explica que a história do bairro demonstra toda a luta de sua população. É uma associação muito forte, é uma associação que vem lutando, vem fazendo ações em favor do pessoal do bairro do Rodolfo Teófilo. Antes, esse bairro era conhecido por Porangabuçu, por causa da Lagoa de Porangabuçu. Atualmente, é conhecido como o bairro Rodolfo Teófilo, desde 76. Nesses 40 anos de fundação da Associação do Rodolfo Teófilo, o bairro evoluiu e muito. Cada certificado como esse foi entregue a uma pessoa com relevância por aqui. Gente que trabalha no bairro há décadas. O presidente da associação e também fundador, Paulo Holanda, explica como se deu essa evolução em 40 anos. 40 anos de existência de uma associação de moradores e 12 diretorias diferentes, mostra a força democrática, a luta e as vitórias que se conseguiu na área da saúde, da habitação, do urbanismo, da mobilidade urbana. Isso não é muito fácil, porque a associação começou num período que nem existia prefeito. O prefeito existia, era indicado pelo governador. Pedro é professor aposentado e por muito tempo trabalhou no bairro. Ele explica como se sente lisonjeado com esta homenagem. Foi o bairro onde eu nasci, onde me criei, onde vivi a minha adolescência. Quando eu entrei na universidade, foi em 66, eu ainda morava aqui em Prolongado do Sul. Para o lado ali do campo do Ceará, o que me fez ser hoje vozão. Multas por uso inadequado de viseiras foi o tema de uma audiência pública aqui no Parlamento Municipal. Como encaminhamento, ficou acordado a realização de uma reunião na sede da Procuradoria da Justiça do Ministério Público no dia 26 de setembro com a Autarquia Municipal de Trânsito. Motociclistas que trabalham por aplicativo e de outros segmentos ocuparam o auditório Ademar Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza na audiência pública sobre a aplicação de multas por vídeo monitoramento e por uso inadequado das viseiras. Estão relatando que elas estão levantadas, mas de pronto, quando a categoria busca o recurso, pede a foto, pede para visualizar tal infração essa infração não é mostrada para a categoria, muito menos para a minha pessoa que já fui lá presencialmente procurar. Eu fui na loja da EMC e o rapaz lá falou que o guarda viu, o sistema de montanamento viu as minhas infrações. Agora, quais são as infrações? Está aqui. Várias delas andando com calçado que não se firmam nos pés. Eu, como eu ando apresentável que eu ando em casas de clientes e em empresas prestando manutenção de refrigeração, eu ando devidamente calçado. Está aqui, sapato, calça, camisa. O representante do Detran Ceará esclareceu que o órgão não aplica multas por vídeo monitoramento. O Detran no seu monitoramento, no seu vídeo monitoramento, ele tem como função a preservação da vida. A questão mais da vistoria feita em campo, através das câmeras online, mas por uma questão de segurança viária. Então, o nosso hoje vídeo monitoramento tem como função, fim, essa postura. Diante dos relatos, o que propõe o vereador Danilo Lopes é total transparência na aplicação das multas. O parlamentar do Avante é o autor da audiência pública. Inicialmente, a utilização da viseira levantada, que está na resolução do CONTRAN e não no CTB, ela foi o início da discussão. Aí, depois, nós começamos a verificar que o vídeo monitoramento é quem faz esse tipo de multa. E não somente o do motociclista com viseira levantada, mas de todos nós. E nós não temos direito à defesa. Então, o vídeo monitoramento, que era para ser utilizado com um fim, ele não está sendo utilizado com esse fim, que seria a segurança do cidadão. A procuradora de justiça, Isabel Porto, disse que o Ministério Público do Ceará tomará medidas para apurar a aplicação das multas por vídeo monitoramento na cidade. Estaremos discutindo aqui esse viés e estaremos efetivamente encaminhando para o órgão do Ministério Público especializado, que seria o Centro de Apoio da Cidadania, para estar acompanhando e procurando com os órgãos aqui do município de Fortaleza até o ajustamento de um TAC, fazer audiências públicas a mais. 170 mil títulos eleitorais estão cancelados no Ceará por falta de revisão biométrica. São pessoas que não fizeram o procedimento e não estão aprovadas para votar no pleito do ano que vem. Por isso, a orientação é procurar atendimento no Tribunal Regional Eleitoral para fazer a coleta dos dados digitais. O número de cidadãos que tiveram seus títulos cancelados por ausência de revisão biométrica na última operação do TSE está distribuído em 55 municípios do Estado, incluindo Fortaleza, que soma mais de 102 mil eleitores nesta condição. Além de impedir o eleitor de votar, o cancelamento do documento pode trazer uma série de consequências para quem deixou de cumprir suas obrigações com a Justiça Eleitoral. Entre elas, a impossibilidade de nomeação em cargo público e a não renovação de matrícula em instituições oficiais de ensino ou fiscalizadas pelo governo. Essas pessoas precisam comparecer a uma das nossas unidades de atendimento para regularizar sua situação e estarem aptas ao voto nas eleições de 2024. O atendimento em todas as nossas unidades acontece de segunda a sexta-feira de 8 da manhã às 2 da tarde e o eleitor para buscar atendimento deve comparecer portando documento de identidade oficial com foto e comprovante de endereço atualizado e sempre verificar antecipadamente se a unidade pretendida atende com agendamento prévio. Os eleitores que tiverem pendência têm então até o dia 8 de maio do próximo ano para buscarem atendimento. Para consultar a situação diante da Justiça Eleitoral, o eleitor pode acessar o site tre-ce.jus.br. Através do aplicativo E-Título, também é possível averiguar a regularidade ou irregularidade da inscrição. E mais informações podem ser obtidas também pelo telefone 148. Juliana veio à central de atendimento do TRE no bairro Luciano Cavalcante em busca de atualizar sua situação cadastral e isso incluiu a revisão biométrica. Ela se mudou recentemente para Fortaleza e veio logo regularizar a situação para poder exercer com tranquilidade o voto nas próximas eleições. Recentemente eu vim para Fortaleza e aí eu precisei regularizar e aí eu vim hoje já deixar tudo ok. Fez também a revisão dos dados, inclusive da biometria também. Você acha importante estar com o título indígena? Sim, acho muito importante. Como cidadão legal, a gente está tudo ok para poder expressar o nosso voto para o Brasil. A gente mostra agora como foi a entrega do Troféu Sereia de Ouro 2023 em uma cerimônia realizada no Teatro José de Alencar. Em mais de 50 anos, o Troféu Sereia de Ouro homenageou personalidades que, em diversas atividades, escreveram seu nome na história do Ceará. Contribuindo para o enriquecimento da sociedade cearense. Esse é o momento que a gente, o Sistema Verdes Mares e o Grupo Edson Queiroz reconhecem todo o legado dos cearenses que contribuem, que representam a sociedade e que dão especiais contribuições para o crescimento do nosso Estado e, consequentemente, da nossa gente. O prêmio foi criado em 1971 pelo chanceler Edson Queiroz e por dona Iolanda Queiroz e, desde a época, é concedido anualmente. Foram agraciados com a premiação a professora e fundadora da Casa de Vovó Dedé, Regina Barbosa, o ministro da Educação Camilo Santana, o cantor e compositor Ednardo e o empresário José Roberto Nogueira. Hoje vou prestigiar o nosso ministro, ex-governador Camilo Santana. Acho que é um momento de reconhecimento de pessoas que fizeram muito pela nossa cidade, pelo nosso Estado. E eu vim aqui prestigiar um prêmio que acho que já tem mais de 50 anos. Então, como eu disse, os mais tradicionais aqui de Fortaleza. O reconhecimento sempre é uma coisa muito bem-vinda por qualquer artista e eu me sinto feliz em ter sido a minha vez. O reconhecimento que traz mais motivação para continuar fazendo o grande trabalho que nós temos feito nos últimos mais de 30 anos. É só 25 anos que começou a Brasileira, mas tem um trabalho antes de tudo isso. e tem muito a ser construído. Um momento de agradecimento, agradecimento a Deus, agradecimento à família, agradecimento ao grupo Sistema Vez Mares e ao grupo Edson Coróis por essa homenagem. Mas, acima de tudo, agradecer ao povo cearense. Se eu cheguei até hoje, até nessa trajetória da minha vida pública, devo muito ao povo cearense, que sempre foi generoso, sempre me abraçaram muito, tanto de vir essa homenagem com todos os nossos irmãos e irmãs cearenses. Para o prefeito de Fortaleza, José Sarto, os homenageados devem se tornar uma inspiração para os moradores de Fortaleza. Os homenageados e homenageadas, o reconhecimento de toda a população pelo que fazem pelo Ceará. Na área pública, na área privada, todos e toda a homenageada tem o reconhecimento do povo cearense. Esse é o momento de celebrar e incentivar posições e posturas como dos homenageados e da homenageada de hoje. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, também esteve presente na cerimônia e falou da importância da premiação. Uma premiação que o grupo Edson Coróis faz com muito zelo, com muito cuidado, seleciona as pessoas que de fato têm relevância para o Ceará e para o Brasil. Portanto, acompanhar como presidente do parlamento é uma honra poder participar de mais um prêmio desse, que vai homenagear pessoas tão importantes para o nosso Ceará. O Direto da Redação faz uma pausa rápida e volta em instantes, mostrando que a Prefeitura lançou uma nova ciclofaixa de lazer com a instalação de xeringadores para diminuir a sensação de calor dos ciclistas. Eu volto em um minutinho, não saia daí! A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. As ciclofaixas de lazer completaram nove anos e, para celebrar, a Prefeitura de Fortaleza implantou algumas novidades. Entre as novidades, o fechamento para carros de um trecho da Avenida Desembargador Moreira entre as Avenidas Santos Dumont e Dom Luiz. A iniciativa deixou a via livre para a circulação exclusiva de ciclistas e pedestres. Além disso, a edição da ciclofaixa também apresentou para a população o xeringador, uma solução para diminuir a sensação de calor dos ciclistas que pedalam pela cidade. O equipamento, que borrifa a água nos ciclistas e corredores que passam pelo local, teve a sua primeira estrutura instalada na Avenida Beira Mar. Ele fica ali na esquina da Avenida Beira Mar, com a rua José Vilar, e ele já está lá pronto para uso. Já tem muita gente conferindo o equipamento. E, basicamente, ele é um vaporizador de água. Então, você aperta lá o botãozinho e ele lhe ajuda a se refrescar. O funcionamento ainda está em período de testes, mas a ideia é espalhar a máquina por toda a cidade. É um equipamento novo, até para a gente. A gente nunca tinha visto esse tipo de equipamento. Então, a gente vai sentir, assim, como é que as pessoas reagem, como é que é o cuidado com o equipamento também, né? É importante a gente preservar. E, a partir desse teste, é que a gente define essa expansão. Ao todo, Fortaleza tem 27 quilômetros de ciclofaixas de lazer aos domingos. Amenizar o calor é um incentivo a mais para os ciclistas. Para uma aula desse jeito, na nossa cidade, que é uma das maiores do Brasil, realmente precisava, muita gente passa aqui. O calor daqui de Fortaleza é muito grande, é muito quente. E a iniciativa, assim, 10. Parabéns a todo mundo que fez e eu vou usufruir muito. A Prefeitura de Fortaleza inaugurou um microparque no bairro Conjunto Ceará. Até 2024, serão 30 novos em toda a cidade. Isa Dora está encantada com o novo microparque pertinho de casa. Muito legal. Entrar na quadra e ficar na areia. Os moradores do Conjunto Ceará têm um novo espaço de lazer e de convivência. O microparque do bairro é o primeiro entregue pelo prefeito Sarto, que já prometeu entregar muitos outros até o final do próximo ano. É um local que, certamente, vai ocupar o espaço com a família. Pedagogicamente, é o primeiro nosso, né? É o terceiro, a gente tem o na Barra, o na Zé León. E esse é o primeiro da nossa gestão de 30 que a gente pactuou com o banco para que entregue, até 2024, a gente entregar essas áreas todas que vão requalificar, que vão redinamizar, eu diria, a vida do coletivo. O microparque foi construído com a ajuda dos moradores e ganhou o nome de aconchego. Ficou maravilhoso, a vista que era aqui, aqui está assim, sem nem dizer como, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer e muita gratidão pelo prefeito, né? A iniciativa tem como missão promover o desenvolvimento de crianças na primeira infância. O microparque do Conjunto Ceará foi construído ao lado de uma escola de educação infantil e as crianças tiveram um papel fundamental. A parede do local foi pintada com a ajuda dos pequenos que usaram a criatividade. O equipamento faz parte de uma política de requalificação dos espaços públicos e de arborização da cidade. No local foram plantadas 100 mudas que serão cuidadas pela vizinhança. De 2021 até o início de setembro de 2023, já são mais de 150 mil árvores plantadas na cidade de Fortaleza pela prefeitura. Então, esse conjunto de atividades, o plantio das árvores, a entrega dos microparques, revitalização de lagoas, do entorno de lagoas, reforma do Parque Rio Branco e muitas outras atividades feitas pelo prefeito Sarto mostram esse compromisso. E hoje é o dia do rádio e vamos trazer agora os destaques da Rádio Fortaleza. Quem conta pra gente é o André Capiberilli. Boa tarde. Hoje, 25 de setembro, comemoramos no Brasil o Dia Nacional do Rádio e o Dia Nacional da Rádio Difusão. O que é um parabéns pra todos nós que fazemos rádio, que fazemos TV. E hoje de manhã fizemos uma programação toda especial, ouvindo todos os colegas aqui da emissora, ouvindo radialistas em destaque do estado do Ceará, que não trabalham conosco aqui na Rádio Fortaleza, mas que estão nos brindando com seu talento na radiofonia cearense. Esse foi o grande destaque de hoje e o presidente Gardel participando agora à tarde de um grande debate em um hotel de Fortaleza a respeito do cabeamento submarino. Nós temos uma conexão direta com a Europa, através de cabos de internet e também tem uma nova discussão de outros tipos de cabeamento que podem vir para a Fortaleza e esse debate sendo feito com muita responsabilidade e o presidente Gardel participando do debate. O Direto da Redação fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e eu te espero amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.